Olha só esse decódia. Não, 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 não. Fica sem o casaco. Não, não, não. Você vai ficar me secando. Minha nossa, estou explodindo aqui dentro. A zenerina que tenho dentro de mim agora está de matar. Está me matando. Eu pareço bem? Porque estou ficando... Nossa, nossa. Sultã Harate. Delícia. Você acordou o Sam Sharp? Não se mexa. Olha aqui. Se você liga para esse momento, para esse carro e para mim... Não tire sua mão daí. Não, eu não consigo, Sam. Eu quero que viva comigo em Nova York. Não. É impossível. Nada é impossível. Diga sim. Vai, diga sim para mim. Eu vivo aqui. Vai. Largar minha família seria como... como negar a minha cidadania ou mudar para a Rússia ou virar protestante. Não. Sony, pare o carro. Pare o carro. Sam, o que você está fazendo? Desça do carro. Vai, vai. Sam, estamos na ponte. Vem. Onde estamos indo? Confie em mim. Está frio aqui. Sabe, quando eu tinha 8 anos, eu ficava olhando a foto do meu avô. Ele era um general da Lituânia. Do que você está falando? Estávamos falando de mim há um minuto. E agora você quer? Eu costumava pensar, Sam, o sangue desse homem poderoso e viril corre nas suas veias. Daí eu ficava tão... Tão... Eu estava morrendo para fazer algo decisivo. Eu falava, mãe, mãe. Eu chupei mesmo o seu peito quando era bebê. Sam. Sam, do que você está falando? Do que eu estou falando? Estou congelando. Vamos voltar para o carro. Do que eu estou falando? Estou tentando te dizer que desde a primeira vez que eu te vi, Renata... Olha para você. Olha só para você. Tudo o que você faz... O jeito que você come... O jeito que você calça o sapato... O jeito que você olha para minha boca quando estou falando... Renata, tudo o que você faz... O jeito que você abraça sua mãe... O jeito que você fala com sua família... provedorado.. Me dá o telefone. Sonny? Me dá o telefone? O que você vai fazer? Vou ligar para o meu contador. Vou olhar para o rio Charles todos os dias pelo resto da minha vida E quando ele me perguntar por que estou mudando meus negócios de Nova York para Boston Eu vou dizer Porque cara, estou apaixonado